Estamos no município de Santinês, mais uma vez aqui nessa terra maravilhosa, nessa cidade hospitaleira, mais precisamente aqui no gabinete do prefeito constitucional, o jovem prefeito que está aqui ao nosso lado, que é o Félix Henrique. Félix, mais uma vez aqui registrando a satisfação e a honra de estar aqui. Tivemos a oportunidade de, em gestões passadas, veicularmos várias matérias a respeito da gestão. Vamos iniciar essa entrevista, prefeito, falando um pouquinho sobre esse programa de trabalho elaborado pela prefeitura no tocando a saúde, a educação, obras, a parte de infraestrutura. Como você resume toda essa jornada de trabalho, prefeito? Ah, resumir, é até difícil resumir, né? É muita coisa, né, prefeito? É muita coisa, estamos fazendo aí o possível, sempre escutando a população, que é o principal. E a gente aqui, como é uma cidade pequena, a gente trabalha com a população. A gente fala, pergunta, escuta e vamos fazendo tudo o que é possível, que o próprio povo pede. Muito bem, no tocando a saúde, Félix, se houver uma necessidade de uma remoção, de um enfermo, numa complexidade maior, a prefeitura garante essa remoção para os centros mais avançados, como Campina Grande, João Pessoa? Com certeza. Toda semana sai carro daqui de Santo Inês, indo para João Pessoa, Campina Grande e as cidades grandes. Dá assistência à população? Toda. Muito bem. Prefeito, com relação à Câmara, essa pergunta eu faço em todas as entrevistas. Existe sintonia, existe união entre esses dois poderes aqui em Santo Inês? Câmara e Prefeitura trabalham juntos, em harmonia? Com certeza. Hoje aqui em Santo Inês a gente tem os nove vereadores dos nove me apoiando. É trabalho conjunto. E isso só traz melhorias para o município, o progresso, o bem-estar social da população. Muito bem. Com certeza. No tocando a obra de infraestrutura, pavimentação de ruas, convênios com o governo do Estado, o governo federal, tem também conseguido esses benefícios para entregar, melhorar a mobilidade urbana, enfim, melhorar também o fluxo turístico, o escoamento da produção, enfim. Como é que você comenta essa parte de estradas? A gente já calçou cinco ruas, conseguimos o asfalto que liga Santo Inês ao Pernambuco, que já foi feito, conseguimos também agora com o governo estadual o asfalto que vai dar divisa, ou que vai dar rodovia, que vai para o Pernambuco, que liga junto com a rodovia que vai para a Conceição. Que beleza. Muito bem. Então é a realização de um sonho, né? Com certeza. Conseguiu aí. Parabéns. E aqui, no caso, em primeira mão aqui para o portal imprensa, não tínhamos conhecimento desse investimento, dessa realização, e agora estamos também registrando nessa conquista. Félix Henrique, como você avalia a política atual? Quem você apoia e como você justifica esse apoio? Agora, nós estamos apoiando o governador João Azevedo, ele que veio lutando pela nossa cidade. Já são mais de 15 milhões de reais em obra na nossa cidade, só nos últimos dois anos. Conseguiu agora mais de 800 mil reais para a gente construir uma creche. Já foi feita a licitação. Para deputado federal, doutor Damião, que já investiu quase 2 milhões de reais só na saúde de Santo Inês, nesses dois últimos anos. Para estadual, João Gonçalves, que toda cirurgia que a gente não consegue fazer pela prefeitura, ele corre atrás e consegue essa cirurgia de graça para a nossa população. Efraim foi o único senador, candidato a Senado, que me procurou, foi em casa, oferecendo ajuda, ajuda para a saúde e, graças a Deus, ele vai conseguir uma ambulância de mais de 600 mil reais para a nossa cidade. Então é isso, é ajudar quem ajuda a gente.